Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Samuel Cacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E esta é a aula de introdução à microbiologia. É uma aula muito simples, eu vou falar mais de alguns conceitos, importância. Ou seja, é uma introdução geral à microbiologia. E depois nós estudamos cada um dos grupos pertencentes aos organismos microscópicos. Portanto, te liga, microbiologia é o estudo de micro-organismo. Ah, isso aí é tranquilo, professor. Já sabia. Óbvio que tu já sabia. E micro-organismos são todos aqueles que a gente depende de microscópio para enxergar. Entre eles estão as bactérias. Você já estudou, já sabe as características dos reinos. Sabe que as bactérias são unicelulares e procariontes. Ah, lembra disso, né? Ah, claro, também tem as cianobactérias. Tem as árquias entre os procariontes. Tudo isso nós vamos estudar ainda nesse módulo. Temos os protozoários, que são unicelulares, mas daí já são organismos eucariontes, né? Tem as algas, alguns fungos. Alguns, porque existem fungos multicelulares, que não são um cogumelo. Ah, cogumelo não é micro-organismo, não. Mas tu pegar a levedura, aquele fungo que faz a fermentação do pão, né? Inclusive no YouTube eu tenho uma aula ensinando a fazer pão e puxando a biologia para a receita de... Na verdade não foi nem pão, foi massa de pizza, que é a mesma receita para fazer pão. Então se tu quiser fazer uma pizza ou um pão mesurado, assiste lá. É Receita de Pizza Samuel Cunha, tu me encontra lá. Gente, então alguns fungos e os vírus. Lembrando que o vírus não tem reino, mas estão na microbiologia por se tratarem de organismos muito, mas muito pequenos, muito micro-organismos. De todos eles, pessoal, os vírus são os menores. Isso tem que saber já de cara, assim, vírus é muito pequeno. Vamos ter também uma aula exclusiva para os vírus. Bom, importância dos micro-organismos. Gente, é demais. Primeiro tinha que pensar assim, não existiria vida se não existissem os micro-organismos. Fala assim, ah, pessoal, então quer dizer que se todos os micro-organismos se extinguirem, a gente morre, com toda certeza a gente não sobreviveria, a gente não estaria aqui. A vida na Terra, a grande maioria de tempo de vida na Terra, foi governada apenas por micro-organismos, né? Entre eles, organismos muito semelhantes às bactérias atuais, organismos procariontes, semelhantes às árquias, né? Isso tudo você vai saber. Bom, então saúde pública é a primeira importância. Ah, pessoal, importância, mas saúde pública, causar doenças é uma importância? Claro, tu tem que tratar a palavra. E importância não só como coisa boa. Importância porque tem que ser aberto, tem que ser estudado, tem que ser levado em consideração. Então saúde pública são eles, os micro-organismos, que causam diversas e diversas doenças. Entre elas, muitas doenças são letais, outras nem tanto, tipo um resfriado ou um ebola, doenças fortíssimas ou outras muito famosas, incuráveis, como é o caso da AIDS, que tanto se fala, botamos aí desde a década de 80 lá, vem falando demais dessa doença, que foi quando ela se disseminou, né? Então saúde pública, e não só causando doenças, mas também prevenindo outras doenças. Vocês vão ver que pra você fazer um antibiótico, você utiliza outros micro-organismos. Então por isso que a saúde pública é algo muito amplo, né? Indústria de alimentos. Queijo a gente usa micro-organismos. Pra fazer o pão e a massa de pizza, micro-organismos. A cerveja, o vinho. Gente, a gente utiliza diversos... Quando a gente começou a entender o funcionamento do micro-organismo, de alguns deles, e começamos a utilizar esses micro-organismos pra fabricar determinados alimentos, a gente cresceu como civilização nesse ponto, porque, por exemplo, o vinho. O vinho é uma bebida fermentada. Você utiliza micro-organismos que fazem fermentação, liberam o álcool, lembra lá da linha de fermentação, bem mais pro início do ano lá que a gente viu? Então, micro-organismos. Importância na ecologia imensa também. Como eu falei pra vocês, se não fossem micro-organismos, nós não estaríamos aqui também. Eles atuam, por exemplo, na reciclagem da matéria. Imagina o professor, eu tô aqui dando aula, pá, imagina, eu tô sozinho aqui, no super estúdio do professor Samuel, tô dando aula aqui, pá, morro. Aí eu caio no chão aqui. Bom, obviamente, dentro de alguns meses, alguns dias, alguns meses, depende muito da temperatura, eu vou praticamente ficar só em osso aqui. O que aconteceu? Micro-organismos fizeram a minha decomposição. Agora imagina que não existe um micro-organismo. Foram extintos. Pelo menos esterilizado aqui na minha região super... No meu estúdio. O professor Samuel ia estar aqui morto no chão. Imagina ainda se estivesse ao vivo com uma bateria infinita na internet e estivesse aparecendo aqui no chão. Vocês iam passar alguns meses, alguns anos, de repente vocês estavam aí 50 anos no futuro, vocês ainda iam ligar o computador, esse aqui foi o professor Samuel que me deu aula. E eu tô aqui no chão ainda. Não vinha sem, nem de cheiro a podre eu ia ter, porque não teria micro-organismos aqui fazendo a decomposição do meu corpo. É óbvio que outros micro-organismos iam produzir gases e tudo mais, que claro, um cheirinho ruim ia ter aqui. Mas a decomposição em si, a reciclagem da matéria, não ia acontecer, porque eles, esses micro-organismos que fazem a reciclagem, que fazem a decomposição, não iriam existir. Não existiria micro-organismo. Mas óbvio que eles não são importantes só para a decomposição. Existem micro-organismos que fazem relações com outros organismos, até coloquei relações, mas essas relações poderiam estar junto com a ecologia. Por exemplo, a microbiota do nosso corpo. A gente está repleto de bactérias na nossa pele, no nosso intestino, nos ruminantes. Os ruminantes, quando a ruminação é feita também por micro-organismos, que estão associados beneficamente com esses animais. Uns recebendo proteção, os micro-organismos ficam ali abrigadinho, ficam protegidos. E ao mesmo tempo eles ajudam na digestão para esses outros animais e tal. Então é uma relação boa entre eles. Na nossa pele, pessoal, existem bilhões de bactérias que elas não fazem mal para nós. Muito pelo contrário, sem tirar elas, pode ser que venham bactérias patogênicas, e estas sim façam mal para a nossa pele. Nosso intestino, fabricação de vitaminas, associação. Gente, onde tu olhar tem micro-organismos. Ah, tem, tem, tem. Onde tu imaginar tem micro-organismos, salvo algumas exceções, eles são importantes para muitas. Então eu coloquei algumas, saúde pública, indústria de alimentos, importância ecológica, entre elas, relação com outros seres vivos. Eles estão em tudo e são fundamentais para a vida aqui na Terra. Agora, para não ficar muito longo, esse bate-papo, né? Nem considero essa uma aula, muito tranquilo. Eu vou falar de alguns conceitos para vocês. E esses conceitos são importantes para o nosso estudo da microbiologia. Então eu vou falar, claro, na nossa apostila nós temos muitos outros conceitos. Se tu procurar na internet, eu até deixei na apostila uma referência de alguns sites que mostram outros conceitos. Então é sempre importante você se atualizar. Pode aumentar, isso aqui é um resumo. Você pode pegar e aumentar, puxar outros conceitos, sempre deixando espaço para um novo conceito. Usar as tuas palavras para você ter, como se fosse um dicionário. E aí no momento que está estudando, poxa, eu não lembro o que é contaminação. O que é contaminação? Você vai lá e olha, até que esse conteúdo fique tranquilo para vocês e tudo se torne familiar. Então vamos falar primeiro agente etiológico, também chamado de patógeno. O agente etiológico é aquele que causa a doença. Então muitas pessoas falam, ah, o mosquito é o animal que mais mata no mundo. Muito errado, gente. O mosquito não mata ninguém. Ah, então quer dizer que se um mosquito me picar eu vou morrer? Professor, falam que mosquito mata... Não, gente, olha, lá em Pelotas, eu morava lá em Pelotas, hoje eu moro em Curitiba, lá tinha uma cidade muito plana, muito quente, no verão tinha muito mosquito. Já fui picado demais por um mosquito, mas muito. Chegava cheio de pintinha, nunca morri. Então, mosquito mata? Claro que não. O mosquito tem um papel importantíssimo, que ele é o vetor. Eu vou falar logo em seguida sobre, mais detalhado, o que é um vetor. Mas o que mata não é o mosquito, é o agente etiológico, é o patógeno que esse mosquito transmite. Então, isso é uma informação muito importante para que você guarde. Então, quem causa a doença não é o mosquito, ele é o vetor nesse caso, e o agente etiológico, esse sim vai causar a doença. Lembrando que ele pode vir como patógeno, simplesmente assim. Dois, hospedeiro, aquele que hospeda um outro micro-organismo. Então, se eu estou hospedando um outro micro-organismo, eu sou o hospedeiro. E aí existem dois tipos básicos de hospedeiro, aquele que é o hospedeiro definitivo e o intermediário. Qual é a diferença, pessoal? O hospedeiro definitivo, e esse termo é muito utilizado em parasitologia, portanto, essa aula, inclusive, vai servir para o nosso estudo de parasitologia. O hospedeiro definitivo é aquele que tem dentro do seu corpo o agente etiológico, o patógeno, ou outro animal que está na fase reprodutiva. Então, ele está reproduzindo dentro de mim. Portanto, eu sou o hospedeiro definitivo. Agora, existem outros hospedeiros que abrigam, por exemplo, pegam um parasita aí, que ele está dentro do corpo, se desenvolvendo, mas não está se reproduzindo. E, portanto, é o hospedeiro intermediário. Lembra lá da esquistossomose, aquela famosa doença chamada de barriga d'água, que tem o caramujo bionfalária como hospedeiro intermediário, e nós somos o definitivo. Esse caramujo está abrigando o verme na fase larval. Falaremos também disso nas aulas de parasitologia. Contaminação. Fala, ah, aquilo está contaminado. Quando está contaminado, significa que tem a presença do patógeno naquela pessoa, naquele outro animal, naquele local, numa roupa, no chão, na água. Ou seja, algo está contaminado, e não é só a pessoa, não é só o ambiente, quando tem a presença do patógeno ali. Então, isso é a contaminação. Patogenicidade é a capacidade de causar doença. Veja, você pode falar, ah, a patogenicidade desse micro-organismo é altíssima. Ou seja, a capacidade que ele tem de causar doença é muito grande. Outros, ah, a patogenicidade dele é baixa. Ou seja, a capacidade que ele tem de produzir a doença é pequena. Então, tranquilo. Isso é um termo muito interessante e muito utilizado também, que é a sinantropia. Um animal, pensa assim, barata. Barata é altamente sinantrópica. Por quê? Porque a barata, ela está altamente, ela se adaptou muito às construções, às moradias do nosso. A moradia é construída pelo homem. Obviamente, não são todas as baratas. São algumas muito poucas. Que é o caso da periplaneta americana. Tem a periplaneta foliginosa americana que elas também, mas sobretudo a periplaneta americana, que é esse tipo de barata que tem no nosso esgoto, que tem 99% das casas. Ah, mas na minha casa não tem barata. Tem, é que elas estão no esgoto, estão fora da tua casa ali, mas estão por baixo. De noite, ela chega lá, dá. A gente pode ter uma aula exclusivamente barata, que sabe, você que eu trabalhei dois anos diretamente criando baratas. É, muita gente acha nojento, eu até gostava. Baratas limpinhas, né? Então, assim, falar em sinantropia, existe grau de sinantropia. Quanto mais sinantrópico é um animal, maior é a capacidade dele de se adaptar às moradias. Por exemplo, os pombos. Pomo é altamente sinantrópico. Olha como ele se adaptou nos santos urbanos. Tem muito poma, eles se tornaram pragas. Então, eles têm uma alta sinantropia. Beleza? Agora eu vou apagar e a gente vai seguir com os conceitos. Fica ligado. Então vamos continuar aqui com seis. Parasitismo. Parasitismo é uma relação ecológica no qual o parasita ganha e, obrigatoriamente, o hospedeiro perde. Então é uma relação ecológica. A gente vai estudar isso em ecologia. Por exemplo, um piolho. Nós estamos perdendo com o piolho. Ele está sugando o nosso sangue e o piolho está ganhando. Qualquer tipo de relação dentro de um parasitismo, o parasita ganha, o hospedeiro perde. Letalidade é o número de mortos em uma população. No caso da microbiologia, estas mortes, obviamente, ocorrem devido a uma doença. Oito. Período de incubação. Gente, o período de incubação é o tempo que demora. Desde o contágio, desde a penetração do patógeno no corpo da pessoa até ocorrer os primeiros sintomas. Pode ser de um dia para o outro, pode ser de uma semana, um mês ou até anos. Depende muito, ok? Então o período de incubação é esse tempo entre o contágio e o primeiro sintoma. Prevalência. Mano, velho. A prevalência é o total de casos de uma doença em uma população. Só que não é o total de casos hoje. É o total de casos antigos e casos novos. Então a prevalência é quanto dessa doença ocorreu nessa população. E agora vamos falar de alguns conceitos que caem direto aí nos vestibulares. Primeiro, epidemia. Epidemia é o aumento repentino e súbito. Pá! Um grande aumento de uma doença em uma população. Pensa assim, Curitiba. De repente deu uma epidemia de piolho em Curitiba. Do nada, tinha piolho, mas de repente muitos piolhos atacaram a população aqui em Curitiba. Então deu uma epidemia de piolho. Agora, pandemia é quando ocorrem epidemias alastradas por vários estados, vários países, muitas vezes. Então a pandemia nada mais é do que uma epidemia amplamente distribuída. Então essa relação é importante. E a endemia, esse aqui é bizu, gente. Quando se fala de algo endêmico, pode ser de uma espécie, mas como nós estamos falando de microbiologia, vamos falar de uma doença endêmica. Endemia, quando uma doença é endêmica, quer dizer que ela é comum numa região. Pode ser num estado, numa cidade ou até mesmo num país. Aqui no Brasil, vamos ter um exemplo muito básico. A malária. A malária é uma doença muito grave que tem aqui no Brasil. Mas não tem aqui no sul do Brasil, não tem no centro. Onde a gente tem malária no Brasil? Floresta lá na região amazônica. Então é uma doença endêmica na Amazônia. Tem lá, é restrita essa região e muito comum lá. Mas vamos pensar assim, na África também a malária é endêmica em diversos países lá na África. Tanto é que é uma das doenças parasitárias, na verdade é a doença parasitária que mais mata no mundo. Eu tive o privilégio de estudar malária e os vetores, os mosquitos, vamos falar do vetor, os mosquitos do gênero anófris que transmitem essa malária. E a gente utilizou programas de computador para prever a distribuição desses mosquitos daqui a 50, 100 anos. Como é que eles vão estar distribuídos? E será que daqui a 50, 100 anos, com as mudanças climáticas, a malária sairá da Amazônia e será também endêmica em outros estados aqui do Brasil? Chegamos a uns resultados bastante interessantes. Ok, então endemia é isso. Depois tem profilaxia. Mano, velho, profilaxia é muito amplo. Falar, prevenir. Prevenir é tu evitar a doença, tu pensar em coisas antes de pegar a doença, isso é prevenção. Mas a profilaxia inclui prevenir, controlar, quando ela já está disseminada, ou até tentar a erradicação de uma doença. Então profilaxia falou, ah, qual é a profilaxia para determinada doença? Você tem que pensar em todas as medidas que visam eliminar, prevenir, ou até mesmo erradicar determinada doença, controlar. Vetor, ah, aqui sim, o vetor. Normalmente o vetor é um artrópode. Pensa num inseto, um mosquito. O mosquito é um artrópode. Aí tu pega esse mosquito e percebe que ele, no caso do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele tira a doença de um animal e transmite para outro animal. Ou seja, ele foi um vetor. Ele tirou daqui e levou para cá. Então o vetor é isso. Quando ele transmite, ele faz com que a doença circule entre diferentes animais. Aí o vetor pode ser biológico, quando o patógeno se multiplica dentro do vetor. Ou o vetor pode ser mecânico, quando ele carrega, mas o patógeno não se multiplica dentro dele. Então ele simplesmente é mecânico. Ele pega daqui e leva para lá. Não tem importância para o ciclo do patógeno. Zoonose. Gente, zoonose é uma doença que é comum tanto a nós quanto a outros animais. A gente fala, ela é comum ao ser humano e aos animais. Não, nós somos animais. Então a zoonose, tem que falar assim, é comum ao ser humano e a outros animais. 16. Pessoal, virulência. Virulência é a capacidade que um patógeno tem de ser infectante, de causar a infecção. Quanto maior a virulência de um micro-organismo, maior é a gravidade da doença, da infecção que ele causa. Então tem a ver com o grau de infecção e consequentemente do grau de problema que é ter esse patógeno dentro de si. O reservatório, veja, ele abriga o patógeno. Então imagina um animal que é reservatório. Ele é reservatório. Significa que ele está abrigando um patógeno, só que ele não fica doente. Porém, muito embora ele não fique doente, ele está eliminando, está disseminando, está transmitindo o patógeno. E por fim, 18. É o soro e a vacina, que é muito comum nos vestibulares. Pessoal, soro e vacina, ambos são utilizados na medicina. Mas a aplicação é completamente diferente. O soro não é para prevenir. O soro é para remediar. Por exemplo, já tem uma toxina dentro do teu corpo. Mete soro. Agora, se você quer se prevenir, vacina. Porque a vacina, ela é uma imunização ativa. Como assim, professor? Você toma uma vacina, você está colocando dentro do teu corpo um patógeno inativado ou muito fraco, incapaz dele causar doença. Mas o teu corpo interpreta que ele está causando a doença e ele vai produzir, o teu corpo vai produzir anticorpos, células de memória contra esse patógeno. E depois, muito embora tu nem tenha ficado doente, porque é um patógeno que está enfraquecido, você recebe, você continua armazenando dentro do seu corpo células de memória. Portanto, se você ficar em contato novamente com o patógeno 10 anos depois, obviamente cada vacina tem um tempo de duração, mas vamos botar 10 anos depois, esse patógeno entra e tu tem células de memória. Essas células falam, eu lembro. E aí ela vai combater esse agente infeccioso, esse patógeno, muito rapidamente. Agora o soro, foi mordido por uma cópia, muito comum. O soro vai lá, neutraliza o veneno e depois é eliminado. Se tu for picado pela mesma cópia, mordido no caso, tu vai ter que novamente tomar o soro, porque ele vai ser eliminado, ele não fica guardado. Beleza? Então soro e vacina vale a pena a gente dar aquela aprofundada. Quem sabe eu coloco aqui uma aulinha bisurada sobre todas as diferenças entre soro e vacina. Curizada! E assim é uma aula muito simples, alguns conceitos muito importantes. E lembre-se, na apostila ele tem todo descrito ali com outros, muitos outros conceitos, mas aqui é aquela introdução. Agora você já dá afiado pra gente começar a estudar os vírus, as viroses, depois vamos estudar bactérias, doenças causadas por bactérias, vamos pro protozoar, depois entramos em vírus e vamos embora. Gurizada, um prazer imenso estar aqui gravando mais dessa videoaula pra vocês. Fica aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!